Estamos então aqui na União das Freguesias de Anseia de Ribadouro, em Baião. Estamos a 100 km da cidade do Porto, uma hora de viagem para conhecer uma moradia que é exatamente esta amarela que vem aqui à nossa frente. Este é o acesso à moradia. Vamos começar então aqui pela garagem da habitação. Há aí uma porta que puni ao vizinho, mas que neste momento não tem ligação para o exterior. Este é o acesso à habitação, é aquilo que chamámos de caminho de servidão, já que do lado esquerdo temos o terreno do vizinho, e aqui está individualizado, e aqui do lado direito a habitação que estamos a comercializar. Vamos fazer primeiro esta área exterior. Temos aqui um pátio com 120 metros quadrados. O nosso pátio é até aquele gradeamento. Pátio excelente, com muito sol, vista, serra e rio. E então a habitação em si é constituída por dois pisos. Nós vamos conhecer o primeiro. Este piso é aquele que precisa de mais intervenção. Temos aqui uma sala com lareira, que às escadas se ligam à cozinha. Temos aqui uma segunda sala com saída para o terraço onde estivemos há pouco. E depois uma segunda divisão com instalação de água, canalização, uma casa de banho. E aquilo que poderá ser também mais um quarto, uma sala. E ali, isto fecha, porque daqui para ali já não nos pertence. É óbvio, quando digo que fecha, terá que ser fechada em teijouro. Porque ali será um espaço já do vizinho. O feijinho ficou acordado a quando da pinhar. Eu posso aceder ao primeiro andar por estas escadas, então como tinha dito há bocado, liga à cozinha. Mas prefiro fazê-lo para o exterior. E fazer-o para o exterior? É por aqui, ao lado do pátio. E então, é com estas vestas, que vamos iniciar a visitar a parte superior. Estola de entrada, um corredor. Esta é a cozinha que ao bocadinho vos tinha falado, lá em baixo, que há umas escadas que fazem a ligação. E basicamente, a área descoberta aqui ao lado, o que temos, é estas escadas. Que não há aquele terraço que visitámos ao bocado. Isto é uma das casas de banho, casa de banho com banheira. E vamos à sala. Sala agradável, com uma varanda, com lareira. E mais uma vez, estas fabulosas vistas. O nosso terraço. Neste piso, temos ainda os quartos. Este é um quarto com roupeiro. O segundo quarto. E o terceiro, também voltado à serra. Mas com a persiana. Variada. E pronto. Isto há muito saída. Qualquer dúvida, poderá sempre contactar-nos. Desde que, estávamos. Vamos lá. Vamos lá.